Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Aula de número 18 hoje, hein, crianças? E aí, crianças, como está o ambiente que vocês estão estudando? Está organizado? Higienizado. Vocês já fizeram a higiene das mãos? E já separaram os materiais que nós vamos utilizar para a nossa aula? Vamos verificar, então, quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, olhem lá. Para hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para apoiar o nosso material. Tudo bem? Vou dar aí um tempinho para vocês organizarem, fazerem a higiene do ambiente de vocês. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tudo certo, crianças? Então, para a gente começar, vamos revisar o que nós aprendemos. Então, na aula anterior, nós aprendemos sobre a relação entre os rios e o relevo, né? Nós conversamos sobre os rios de planalto. Nós também observamos o mapa. Vocês lembram desse mapa? Que a gente conversou, né? Que nesse mapa nós temos ali as formas de relevo brasileiro e os principais rios brasileiros. Nós também observamos e conversamos sobre essa imagem, sobre essa ilustração que a professora Fran trouxe para vocês. E vocês ajudaram a professora Fran a localizar a nascente, a fluente e a fós. Lembram disso? Nós conversamos e observamos sobre os rios de planalto. E agora, na aula de hoje, na aula 18, nós vamos continuar falando sobre a hidrografia brasileira e a hidrografia do Paraná. Vou dar aí um tempinho para vocês anotarem, né? O número da nossa aula, a data de hoje e o nosso tema. E aí E aí E aí E aí Tudo certo, crianças? Então, lembra que na aula passada a gente conversou sobre os rios de planalto? Hoje, nós vamos conversar sobre os rios de planície. planície. Olhem o slide que a professora Fran trouxe para vocês. Os rios de planície, em menor quantidade no Brasil, são usados basicamente para a navegação fluvial, por não apresentarem caixoeiras e saltos em seu percurso. Nós temos dois rios principais aqui no Brasil de rios de planície. Um deles é o rio Amazonas. Vocês lembram que a gente conversou na aula passada sobre ele? E aí, crianças, vamos conhecer um pouco mais de rios de planície. Mais sobre o rio Amazonas. E aí Que estão entre os 10 maiores rios do planeta. Vejam na imagem que a professora Fran trouxe, né? O rio Amazonas. Percebam a quantidade de rios afluentes. Conseguiram localizar todos eles? Acharam o rio negro? Ok, crianças. Um outro rio muito importante é o rio Paraguai. Que ele nasce no alto do Paraguai, no estado do Mato Grosso e na Bahia. E também no estado do Mato Grosso do Sul, né? Ele percorre. E ele é um afluente do rio Paraná. Bacana essa imagem, não é, crianças? E olhem o mapa pra gente identificar, né? A bacia do rio Paraguai. Conseguiram perceber todo o percurso, né? Que ele corre? E é importante a gente perceber que diferente dos rios de planalto, os rios de planície, né? Eles são muito utilizados aí para o transporte, para a navegação, né? O transporte de mercadorias, de pessoas. Tudo bem, crianças? E agora a professora Freire trouxe uma poesia para vocês. Vamos ler e conversar juntos sobre ela. Olhem lá. Água cristalina, de José Couto. Esta água limpa e cristalina, que me refresca o rosto, faz-me sentir a pele fina. Bebê-la fresca é um gosto. Esta água fresca e mineral, com que mato a minha sede, é a coisa óbvia e mais natural, que na secura a gente pede. Esta água, sempre corrente, que percorre toda a serra, dá frescura a toda a gente e dá vida por toda a terra. Esta água, que é vida e todos os males cura, não deve ser poluída, tem de se manter pura. E aí, crianças? Vocês gostaram da poesia? Bacana, né? Como o José Couto traz, né? Os cuidados com a água, da gente ter uma água natural. Muito legal isso, vocês não acham? E aí, crianças, a professora Fran trouxe um pedacinho para a gente refletir do poema do José Couto. Olhem lá. Esta água, sempre corrente, que percorre toda a serra, dá frescura a toda a gente e dá vida por toda a terra. Para a gente entender um pouquinho mais, a professora Fran trouxe para vocês uma imagem de satélite. Essa imagem é da Baía dos Pinheiros. Observem toda a extensão desse rio. Vejam aqui os afluentes que desagam nele. E aí, crianças? Olhem lá a imagem, a foto da Baía dos Pinheiros. Percebam que atrás nós temos um relevo montanhoso, onde nós encontramos as serras, a Serra do Mar. Legal, né? Crianças conseguiram entender? E aí, a professora Fran trouxe para vocês agora um vídeo, que é o vídeo das bacias hidrográficas. O que são bacias hidrográficas? Nós vamos assistir esse vídeo e depois conversar um pouquinho mais sobre ele. Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos vêm e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios. Outra parcela volta para a atmosfera por evaporação. E outra ainda é armazenada no subsolo, para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os Comitês de Bacias Hidrográficas Os Comitês de Bacias Hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo Comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os Comitês de Bacias Hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433, de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a atuação da Agência Nacional de Águas junto aos Comitês de Bacia Hidrográfica. E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo? Muito bacana, vocês não acham? A professora Fran trouxe um slide dizendo sobre o que é a Bacia Hidrográfica, que nós vimos no vídeo. Olhem lá, Bacia Hidrográfica é um território delimitado por divisores de água, cujos cursos de água, em geral, convergem para uma única fós, localizada no ponto mais baixo da região. Olhem a ilustração que a professora Efra trouxe para vocês. Lembram que na aula passada a gente discutiu e conversou que os rios, eles nascem, né, num ponto mais alto, de altitude mais alta, mais elevada, e eles terminam, né, numa fosa onde a altitude é mais baixa. Vocês conseguiram perceber isso, crianças, nessa imagem? No vídeo, a gente também viu e conversou que algumas partes do rio, né, a gente tem algumas partes da bacia hidrográfica, nós encontramos aí um pouco de coisas que não são tão legais, né, que as pessoas acabam despejando seus resíduos, né, seus resíduos sólidos. Lembram que a gente já conversou nas aulas passadas sobre esses resíduos, que, né, são lixos industriais, resíduos industriais, resíduos, né, da nossa casa. E aí, a gente tem algumas pessoas que estão muito preocupadas com essa questão. E vimos no vídeo que nós temos um comitê de pessoas que estão preocupadas e se reúnem para discutir quais vai ser o destino das águas, né, e todos os cuidados que nós precisamos ter com ela. A professora Fran trouxe para vocês um slide, né, contando sobre os comitês. Então, olhem lá. Os comitês são grupos de pessoas que representam a sociedade civil, o poder público e os usuários da água. O objetivo dos comitês é discutir e negociar democraticamente os diferentes interesses sobre os usos da água em cada bacia hidrográfica. Vejam a imagem que a professora Fran retirou lá do vídeo de vocês, que vocês assistiram. Muito bem. E aí, crianças, a gente sabe que a região norte, né, é responsável aí por 80% da água do nosso país. Mas mesmo possuindo a maior reserva de água doce do mundo, a distribuição de água aqui no Brasil é desigual, né? Por quê? Porque 80% dela encontra-se na região norte. Observem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês, né? Aqui nós temos ali a região norte de marcada, né, pela cor verde. A professora Fran até circulou em amarelo para vocês perceberem. É ali que nós temos a maior concentração de água doce. Para facilitar o acesso e a gestão da água no país, o sistema hídrico brasileiro é dividido em 12 regiões hidrográficas, sendo que cada região compreende uma ou mais bacias hidrográficas. Vejam que nesse slide, a professora Fran trouxe as 12 regiões hidrográficas, né? Vejam ali a questão da região. Perceberam isso, crianças? E uma curiosidade para vocês. Você sabia que o Brasil possui a maior reserva de água doce do nosso planeta devido à vasta quantidade de rios existentes em seu território? Nós vamos observar agora, crianças, no próximo mapa, as bacias hidrográficas e seus principais rios. Então, olhem lá. A professora Fran trouxe a legenda para vocês identificarem, né? Então, nós temos lá a bacia hidrográfica do rio Amazonas, a bacia hidrográfica do rio Tocantins, bacia hidrográfica do rio Parnaíba, bacia hidrográfica do rio São Francisco, bacia hidrográfica do rio da Prata, bacias litorâneas do sul, bacias litorâneas do sudeste, bacias litorâneas do norte, bacias litorâneas do nordeste ocidental, bacia litorânea do nordeste oriental. Tudo bem, crianças? Vejam aqui que a professora Fran circulou, né, a região ali do Paraná. E quais são as bacias hidrográficas, né, e os principais rios que atendem ali o nosso estado, o estado do Paraná. Então, nós temos três bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica do rio da Prata, bacias litorâneas do sul e bacias litorâneas do sudeste. Tudo bem, crianças? Agora, nós vamos ver as bacias hidrográficas do Paraná. Então, ao todo, nós temos 16 bacias hidrográficas no nosso estado. Vejam se vocês conseguem encontrar aí, crianças, a cidade de Curitiba. E a cidade de Goiôerê e Campo Morão? Conseguiram localizar? Olhem que a professora Fran deixou maior aqui para vocês. Quais são as bacias hidrográficas que atendem essas cidades? Então, a bacia hidrográfica que atende a cidade de Curitiba é o Rio Iguaçu. A primeira que aparece na nossa legenda lá que a professora colocou, né, marcou com a linha vermelha ali. Vocês estão vendo? Daí, a gente tem a bacia hidrográfica que atende Goiôerê é a do rio Piquiri. E a bacia hidrográfica que atende Campo Morão é do rio Ivaí. Conseguiram perceber? Olha lá! Então, bacia hidrográfica de Curitiba e agora Goiôerê e Campo Morão e aqui toda a extensão da bacia hidrográfica do rio Iguaçu. Tudo certo, crianças? E vocês, crianças, sabem para que são utilizadas as águas do rio? Então, para isso e para a gente conversar sobre isso, nós vamos fazer a nossa primeira atividade. Olhem lá do que se trata. Atividade 1. Observe as figuras apresentadas no vídeo e tente descobrir para que utilizamos a água dos rios. Uma dica para vocês é que vocês coloquem em forma de lista da letra A até a letra G. E aí, a professora vai colocando as imagens e vocês vão tentando responder essa questão. Tudo bem, crianças? Então, olha lá! Primeiro da letra A até a letra D e aí vocês escrevem o que significa essas imagens. Um tempinho aí para vocês. Música Tchau! 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 Tudo bem? Crianças, conseguiram fazer? Então, vamos acompanhar junto com a professora Fru? Lembrando que a questão é porque nós utilizamos a água do rio, né? Ou para que nós utilizamos? Então, olhem lá. A primeira sequência. Letra A, nós utilizamos para a manutenção de vida dos seres humanos e animais. Letra B, nós também utilizamos para processos industriais. Letra C, para a geração de energia. Letra D, para a produção de alimentos. Letra E, para o transporte de cargas e pessoas. Letra F, para a pesca. E a G, para saneamento básico. Tudo bem, crianças? Não fiquem preocupados. Olhem lá, a professora Fran vai deixar aí um minutinho para vocês conferirem e confirmarem a resposta de vocês. Tudo bem? E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.